Conversa agora com Cláudia, o que a gente pode esperar dessa primeira audiência aí do Chequemate, dessa operação Chequemate? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Aldo. Boa noite a você que acompanha o Tambaú Notícias. Bom, essa como o Thaís trouxe a informação, foi a primeira audiência de instrução da operação Chequemate e essa fase deve terminar na segunda-feira com a nova audiência que vai ouvir os réus. Hoje o juiz pôde coletar os depoimentos das testemunhas, depois ele vai continuar ouvindo os réus e depois passa a fase de análise do que foi dito. O juiz pode verificar, por exemplo, se há informações contraditórias entre o que disse uma testemunha e a outra e pode inclusive também rever o entendimento sobre responsabilidade ou inocência dos réus. Isso a gente só vai ficar sabendo realmente ao final do entendimento quando for exaurada a sentença. Mas eu já posso adiantar, o advogado do ex-prefeito Leto Viana, ele disse que vai pedir a revogação da prisão preventiva e levando em consideração também que Leto já fez colaboração com essa investigação da operação Chequemate. Mas hoje foi um dia complicado, Aldo, agora passando a falar sobre os prefeitos, né? Um dia complicado para vários prefeitos paraibanos. O prefeito de Itaperuá, por exemplo, Jurani de Gouveia, Farias e o vice dele, Francisco Antônio Filho, eles foram condenados à perda do mandato, à cassação de seus diplomas. A decisão foi do juiz Carlos Gustavo Guimarães, da 27ª Zona. Ele entendeu que houve compra de votos e também conduta vedada por parte de Jurandir e decretou a perda do mandato e a realização de novas eleições. Pela sentença, o presidente da Câmara deve assumir. Mas o prefeito, ele vai ser notificado amanhã, já anunciou que vai impetrar recurso. Desde que ele realmente recorra, vai permanecer no cargo até o julgamento. Agora nós vamos falar do caso do ex-prefeito de Juarez Távora, José Alves Feitosa. Ele foi condenado pelo juiz da comarca de Alagoa Grande, Jailson Soassuna, e podemos dizer que literalmente ele dançou no carnaval. É que o ex-gestor foi punido por irregularidades numa licitação para realizar uma festa de carnaval fora de época da cidade. José Alves teve os direitos políticos suspensos e foi condenado a recolher uma multa de 10 vezes o valor do salário que ele recebia quando era prefeito. Temos também a sentença contra o ex-prefeito de Soledade, José Ivanildo Barros Gouveia. Ele foi condenado por improbidade administrativa, por irregularidades na contratação de OSCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público. Entre as penalidades aplicadas pelo juiz Rúzio Lima de Melo, está um ressarcimento integral de mais de R$ 127 mil aos cofres públicos, suspensão dos direitos políticos também por cinco anos. E agora nós falamos sobre o sistema de estacionamento de João Pessoa e sinal vermelho para a zona azul da capital. A licitação para a escolha da nova empresa que vai administrar o sistema de estacionamentos aqui da capital foi suspensa por decisão da juíza Israela Cláudia da Silva Pontes, da 4ª Vara Mista de Santa Rita. A sentença da magistrada diz que há irregularidades insanáveis no edital e com isso ficam suspensos todos os prazos do pregão. A zona azul arrecada cerca de R$ 284 mil mensais administrando as vagas de estacionamento do centro de João Pessoa e deve passar por mudanças. Essas mudanças incluem, por exemplo, a modernização do sistema adotando equipamentos eletrônicos para gerar as cartelas que nós colocamos nos veículos. Isso quer dizer que boa parte do pessoal que hoje trabalha na zona azul vai ser dispensado. Atualmente, os operadores da zona azul são prestadores de serviço contratados por excepcional interesse público. Eles não fazem concurso e também não têm condições de trabalho adequadas. Mas voltando à licitação, quem apresentou contestação contra o processo foi a Associação Brasileira de Estacionamentos, a Abra Parque e a empresa alega que, aliás, a associação alega que o edital tem cláusulas que afastam potenciais licitantes, o que poderia levar a um direcionamento da escolha da empresa. Essa decisão foi do dia 24, mas só foi publicada pela CEMOB no dia de hoje. A Prefeitura de João Pessoa precisa explicar esses problemas, Aldo, para dar transparência e credibilidade a essa licitação. Com certeza. Coisa pública tem que ser transparente. Exatamente.